O vídeo passo a passo de hoje é dessa linda pulseira da nossa mais nova coleção de kits de vantagem, coleção Aurora. Nós vamos começar fazendo as colagens das pedrarias e dos strass. Nós vamos utilizar a cola de dois componentes, a Promadite Epoxy. Essa cola vem em resina e o endurecedor. Você vai misturar um pouquinho de cada parte em um pedacinho de papel. Legenda Adriana Zanotto Depois da cola completamente seca, nós vamos começar a passar o fio de silicone. Nessa pulseira, nós vamos utilizar aproximadamente 60 cm de fio. Você vai começar passando no primeiro entremeio somente em dois furos do entremeio. Depois, você passa uma sequência de dois cristais em cada fio. Em seguida, nós vamos colocar um outro entremeio, só que dessa vez nós vamos passar nos quatro furinhos do entremeio. Somente no primeiro que você passa nos dois furos, porque nós vamos arrematar no final o nó dentro do entremeio, onde o nó não vai ficar aparente e o acabamento da sua pulseira fica bem mais bonito. Música Música Para finalizar agora, nós vamos dar primeiro dois nozinhos cegos. Não precisa puxar muito, tá? O nó. E no terceiro, que é o nó de laçada, você vai dar o nó, puxar uma ponta para cada lado. Aí, você pode puxar bem para poder finalizar. Em seguida, você corta esse excesso de fio com a tesoura e passa um pouquinho da colinha, a legítima, né? Ou qualquer outra cola, esmalte que você tiver para a bijuteria, para ajudar, né? A esse nó não ceder. Música Antes de iniciar, passar as contas no fio, eu gosto de dar uma esticadinha no fio de silicone primeiro, para ele poder já ceder um pouco. Para ele não ceder depois que você começar a utilizar a pulseira, tá? Então, eu vou começar passando pelo entremeio. Em seguida, eu vou passar uma sequência de 35 contas. Aí, você vai juntar as duas pontas, tá? Do fio de silicone e passar as 35 contas até o final. Música Música Nessa última pulseira, também vou tirar 60 centímetros de silicone e vou dar uma esticadinha no fio. Vou começar passando em dois furos passantes do primeiro entremeio. Depois, eu vou passar uma sequência de oito miçangas em cada fio. Música Feito isso, agora eu vou passar um pouquinho. Agora, eu venho com um outro entremeio. Agora, eu passo uns quatro furinhos passantes. Depois, eu venho com a sequência de 43 miçangas em cada fio. Lembrando, para que essa quantidade de contas que eu tô passando, é pra uma pulseira de aproximadamente 19 centímetros. Mas, você pode fazer ela também menor ou maior, porque a gente manda um pouquinho de contas a mais também. Música 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 Está finalizada a nossa pulseira de hoje da nossa coleção Aurora. Lembrando que nós temos a coleção completa de kits de montagem dessa coleção disponível lá no nosso site. Não deixe de conferir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música